A favela, a favela, a favela do lixão Met bala no décimo quinto E tá de lado, G3, o mano BC, Relicato, Charlinho João é o trem de Caxias Lá o Andy, Dick, bandido E QJ na vida ideal, de Ronda com o J que é o carro bicho M.A. o Bimbo e Fabrício E a casa um pente de boiabada Bota a cara do décimo quinto no imperio de Charles Tu toma rajada Tão de covardia, tão peidando, né? Tia, me sai por favor do 47, filha da puta Me escutou agora, foi um AK-47, eu coi Os meninos do lixão Em Caxias são os mais falados As piranhas vem lá de vigário Brotar na arxia pra dar pro saudado Os meninos da vida ideal Em Caxias são os mais falados As piranhas vem lá de luca Brotar na capuca pra dar pro saudado Os meninos da pangueirinha Em Caxias são os mais falados As piranhas vem lá do barro Brotar na arábia pra dar pro saudado Ai, ainda tô pensando na noite de ontem Te falei pra brotar e tu veio de longe Passou pela divia e começou a ponte Na intenção de dar pra táficante Os alemão que paga e nós consome Os alemão que banca e o Charlie que come Os alemão que paga e o Charlie que come Os alemão que paga e o Charlie que come Os alemão que paga e o Charlie que come Eles são os mais falados Tia, desce o favor do 47 filha da puta E escutou agora foi um AK-47 Os meninos do lixão Em Caxias são os mais falados As piranhas vem lá de vigário Brotar na arxia pra dar pro saudado Os meninos da vida ideal Em Caxias são os mais falados As piranhas vem lá de luca Brotar na capuca pra dar pro saudado Os meninos da pangueirinha Em Caxias são os mais falados As piranhas vem lá do barro Brotar na arábia pra dar pro saudado Ai, ai, ainda tô pensando na noite de ontem Te falei pra brotar e tu veio de longe Passou pela divia e começou a ponte Na intenção de dar com a traficante É os alemão que paga e nós consome É os alemão que banca e o charlin que come É os alemão que paga e nós consome É os alemão que banca e o charlin que come É os alemão que paga e nós consome É os alemão que banca e o charlin que come É os alemão que banca e o charlin que come